Carlinhos, oi Alemão, você tá dormindo né? Olha, mas que surpresa encantadora viu? Chegar aqui e encontrar o Carlinhos em casa. Olha Alemão, se um dia você conhecer uma nenezinha e quiser trazer ela pra algum lugar, me dá uma ligadinha que eu deixo o apartamento livre pra você, tá bom? Mas olha, não vai fazer muita bagunça, rapaz. Isso, ensina mesmo, menino, desde pequenininho, você sem vergonha. Ai, não tô ensinando nada, só tô cedendo o local pra ele praticar, tá? Sei. Ô Carlinhos, você não sabe como eu gosto de você. Sabe Tomás, eu... Eu olhando vocês dois assim, eu fico até com inveja. Mas Vila, como é que você veio parar aqui? Eva não me disse nada. A Eva? Ué, eu... Ah, eu queria fazer uma surpresa, né Tomás? Pois olha, que surpresa, viu? Foi a melhor coisa que me aconteceu hoje. É, eu sei. Eu sei que você ia ficar feliz. Eu sei o quanto você gosta dessa criança. Mas Tomás, você sabe que... Que olhando pra vocês dois assim, a gente vê o quanto vocês são parecidos? É verdade. Os mesmos traços, o mesmo jeito. Olha, é impressionante, viu? É. A gente é meio parecido mesmo. Tomás, também eu... Sou... Meio pai dele, né? Não é verdade, alemão? Eu não sou seu meu pai, é? Claro. Olha, eu garanto que se essa criança pudesse responder, ele diria que sim, viu? Eva. Eva. Por favor. Por favor, diga o que foi que aconteceu. Ai, o que que foi? Você brigou de novo com Tomás? Ai, eu falei que ela tinha que esquecer esse cara pra sempre. Não, pelo amor de Deus, não. Não. É só isso que ela fala? Eu tenho um mau pressentimento. Vai, fala de uma vez, Eva. Ivone, você estava com ela. Você sabe se aconteceu alguma coisa? Ela... Ela atendeu o telefone, era aquela rosa. Eu acho que aconteceu alguma coisa ruim com o Carlinhos. Coisa ruim? Eva, pelo amor de Deus, conta logo o que foi que aconteceu. Não, captaram o meu filho, captaram o Carlinhos. Captaram o Carlinhos? Será que não foi o Augusto? Não, não. A Rosa disse que foi uma mulher jovem. E que ela disse pra ela que se eu mandava por mim. Não, mas isso não faz sentido. Ai, será que não foi uma enfermeira do hospital pra vacinar o Carlinhos? Olha, por favor. Ninguém leva um bebê pra vacinar e depois some com ele. Nós temos que chamar a polícia. Não, não. Como não? Quem é você pra se meter? Querida, querida. Querida, eu tenho certeza que não aconteceu nada de grave com o Carlinhos. Olha, pare de falar bobagem. O menino desapareceu e nós temos que chamar a polícia. Não, não. De jeito nenhum. Quer dizer, se o menino foi realmente sequestrado e se nós chamarmos a polícia... Eles podem matar o garoto. Não, não. Pelo amor de Deus, senhora Dona Branca, me chamam então a polícia. Eu gosto muito do Carlinhos. Mas, querida, vem, eu preciso falar em particular com você. Vem comigo. Dá licença. Dá licença. Olha, e vocês pensem muito bem no que vou fazer, hein? Mas nós não podemos ficar assim sem fazer nada. Eu acho melhor a senhora fazer o que essa Dona Ellen aí disse, viu? Porque ela tem cara de malandra. Quer dizer, em termos de malandragem, ela deve ser diplomada. Maravilhoso, né? Ai, já disse quanto ele parece com você, não é? É. Mas, apesar disso, ele é bonitinho. Escuta, a Eva sabe que você trouxe ele aqui, não sabe? É, claro, né, Tomás? Ela não ia achar que eu roubei o filho dela, não é? É, claro que não. Bom, olha, já que, já que você falou assim na Eva, você sabe que eu acho melhor, eu acho melhor levar essa criança, viu? Porque, sabe como é que é? Criança, na idade dele, não consegue ficar muito tempo longe da mãe. É, é verdade. O garoto precisa ficar com a Eva, com a Dona Rosa, uma mãe verdadeira, outra simbólica. É. É. Duas mães simbólicas, não é? Que, que você falou? Quem? Eu? Né, eu tô falando sozinha, Tomás. Você sabe que, que essa criança me fez rodar tanto dentro desse quarto, com ele no braço, que eu acho que eu fiquei meio doida. É, vamos, vamos, então, vamos me ajudar. Vamos, deixa eu pegar o palitoque, eu levo vocês até a mansão. Você acha uma boa ideia? É, você vai levar a gente? Tudo bem. É, eu acho uma boa ideia. Vai, mas me ajuda, Tomás, me ajuda aqui. Me ajuda a carregar. Eu não entendo muito de criança, sabe? Eu fiquei meio perdida. É, pera, pera. Olha, até pena de mexer nele, né? É, dá mesmo. Deixa eu pegar ele. Não, pera aí. Não, mas eu tô pegando por aqui. Não, pera aí, não é por aí que pega. Eu acho que eu tô pegando por aqui. Não é não, pera. Acalme-se, Alvinia, acalme-se. Não tem razão que você tá desse jeito. Como é que você pode dizer isso? Como é que você pode falar uma coisa dessa? Eu tô pegando por aqui. Eu sei por quê. Porque eu sei que o Carlinhos tá bem. Eu não tô te entendendo. Você tá sabendo de alguma coisa? Tô. Eu sei que... Quem pegou o seu bebê foi... Foi a Malvina. A Malvina? É, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Acalme-se. Eu vou trazê-lo de volta. Mas por quê? Por quê? Ah, meu Deus. Me diz o que você tá sabendo. Me diz agora o que você tá sabendo. Acalme-se. Deixa a tua prima explicar. Como é que ela sonha de que o Carlinhos tava? Eu não acaso você. Eu quero. Se você abrir uma boca, eu juro que eu te mato. Eu não abri a boca, eu não falei nada. Eu juro por Deus que eu não falei nada. Pelo menos eu não. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Me confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse que te amo, mas também não disse que não. Enquanto eu fazia tantos planos, que você nunca vai saber, nunca vai saber. Se eu soubesse que você ama alguém que não te quer. Jesus, não! Oi! Oi, oi, linda. E aí, tá tudo bem? Bem, tudo maravilhoso. O Elis resolveu morar aqui. É, mas eu não digo. É o homem quem manda, mas é a mulher quem ganha. Não, não. Foi uma decisão dele. Ah, sei. Tá bom. E você não pressionou o garoto nem um pouquinho, né? Não. Quer dizer, só um pouquinho. Ah, garota, você é maravilhosa. Eu acho que eu vou deixar todos os meus problemas pra você resolver, sabia? Nada. Você não sabe como essa notícia me deixou feliz. Gostei muito de ouvir o senhor dizer isso, pai. Agora vai lá em cima e conta pra sua mãe. Vai ser muito bom pra ela. Talvez levante o ânimo dela. Por quê? Mamãe não tá bem? Ela estava escovando os cabelos e... Saiu uma mecha grande. Tadinha. Eu tentei convencer a Renata de que isso é normal, por causa da quibioterapia, que depois o cabelo nasce de novo. Mas você sabe como é que a sua mãe, né? Entra logo em depressão. É, eu sei. Vinha, por favor, vai. Eu sei que eu falei o que eu não devia, mas eu juro, eu não quis te ofender. Aparece pra mim. Ei, pelo nosso filho. Eu preciso tanto da tua ajuda agora. Poxa, Vinha, que tipo de anjo é você, hein? Pra que que te pagam? Ah, na hora do aperto, a senhorita lembra de mim, do seu anjinho aqui, né? Ai, Vinha, que bom que você apareceu. E pra quantos você diz o mesmo? Vinha, por favor, você precisa me ajudar. A Malvina tá com o Carlinhos, ela tá com ele. Quer ficar calma, Pérola? Calma, Eva. Como é que você quer que eu fique calma? Será que você não ouviu direito? O Carlinhos, ele tá... O Carlinhos tá bem. Calma, não aconteceu nada com ele. Como é que você pode ter tanta certeza disso? Não faz pergunta, idiota, Pérola, por favor. Ai, tá, tá. Eu esqueci que você era um anjinho. Vinha, então me conta o que que tá acontecendo, hein? Eu não sei. Como não sabe? Já disse, eu não faço a menor ideia. Como é que você não sabe? Como é que você pode não saber? Em que tipo de anjo você é? Você é um fiasco, sim. E cadê tuas asinhas, hein? Olha aqui, Pérola, você não ofende, senão eu vou embora e não volto mais. Vinha, como é que pode você não saber de nada? A única coisa que eu descobri é que o Carlinhos tá bem, o nosso filho tá bem, não vai acontecer nada com ele. Agora fica calma, Pérola. Quem é? Eu, Zacarias. Eita. O que que você quer? Ô, garota, Madame Rosália quer falar com você agora mesmo. Tá bom. Eu já volto, tá? Eu mandei chamar você porque estava preocupada. O Zacarias me contou que sequestraram o seu filho. Não, não. Não se preocupe, avó. Não foi o sequestro. Não? Então, mas pra que todo esse escândalo? É porque eu me assustei. Eu me assustei muito. Mas depois eu te conto, tá? Agora eu preciso fazer uma coisa. Vó, obrigada por se preocupar. Eu? Preocupada? E não era pra eu estar? Oi, mãe. Oi, querida. Eu vim aqui pra te dizer que o Elias resolveu morar aqui. Que bom. Tô muito feliz, filha. Agora, agora eu vou precisar de você mais do que nunca. Tem que me ajudar a escolher o vestido de noiva. Claro, claro que vou. E tem que ter muita força, mãe. Por você e por mim. Eu já não tenho força, filha. Eu não posso mais. Posso mais. Eu já não me sinto mais de uma mulher. Não pode pensar assim, mãe. Mãe, não pode. O papai te ama muito. Não, filha. O Fernando só tem compaixão por mim. Só compaixão. Ai, meu queridinho, que susto que você deu na gente. E você, Malvina, por que você não avisou que estava trazendo o Carlinhos? Ué, vó, mas eu queria fazer uma surpresa. Ai, realmente foi uma grande surpresa. Me trouxe o meu gordinho de volta, o meu fofinho lindo. Ai, Malvina, eu não sei se eu lhe dou um beijo ou se eu mato você. Olha, vó, sinceramente, eu prefiro um beijo, viu? Eu sou muito jovem pra morrer. E o meu queridinho Carlinhos vai me contar as novidades, hein? É, acho que ele está querendo dizer que está muito feliz de estar aqui de volta, né, Dula Branca? Ah, com certeza, não é, vó? Afinal de contas, essa aqui é a casa dele, não é? Oh, meu amor. Oh, meu amor, a mãe estava tão preocupada com você. É. Mas não precisava se preocupar, Evinha. Estava comigo essa criança. É verdade, Evinha. O Carlinhos estava muito bem cuidado, eu juro. Oh, tia, será que você pode ficar com ele um pouquinho, Camille? Claro que fico. Não sou bonão. Malvina, eu queria falar com você. Ah, ai, ai. Ai, olha, priminha, infelizmente agora não vai dar. A gente vai ter que deixar pra outra hora. Estou com uma dor nas costas. Como pesa o seu filho, hein, menina? Eu vou ter que tomar uma ducha, meu amor. Dá licença. Oi, Lauriano. Não, não se preocupe, eu só entrei por um segundo, só isso. Eu queria te dizer que eu continuo esperando por você. Porque porque eu te amo muito, Oriana. Eu vou te fazer muito feliz. Muito feliz. Eu vou te fazer muito feliz. Eu acho que é melhor levar o Carlinhos pra cima, porque além de estar chorando, dá um cheirinho de você trocar roupinha. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Tá fedidinho também, né? Vamos lá, vamos trocar roupinha. Eu vou com você. Não, não, não. Não, vai, me dá um. Não, melhor você ficar com o Tomás. Passa a companhia pra ele. Minha, vem comigo, vem comigo. Vamos lá, vamos lá. Pois é, esse aí vai dar um bom cantor de ópera, né? É verdade que foi uma surpresa muito boa ter chegado em casa do escritório e encontrado ele lá. Você tem medo do que possa acontecer com ele, né? É, você tem medo, sim. Principalmente por causa dessas diferenças que tem entre a gente, né? Mas fica tranquila, Eva, não tem por que se preocupar, não. Porque eu te prometo, eu não só vou ser um bom marido, mas vou ser um ótimo pai pro Carlinhos. Pro Carlinhos e pra todos os irmãzinhos que ele vai ter. Um monte de irmãzinhos. Tem que ter outra maneira, tia Rosália. Tem que ter outra maneira. Não seja estúpido, Laureano. Só existe um jeito de calar essa mulher. Mas casar com ela? É. Ou você pretende usar a frente do carro com ela, como fez com o doutor Ferreira? Pretende? Olha, pra falar a verdade, às vezes eu penso nisso, hein? Nem pense nisso. Não seja imbecil. Você teve sorte dessa vez. Na próxima vai parar no xilindró. Vai lambiar o nome da nossa família. Tia, pelo amor de Deus, não me deixe mais nervoso do que eu já estou, né? Me ajude a encontrar uma saída, mas uma saída é possível, né? Não, Laureano, eu já pensei muito, não há outra saída. Ela, ela está com você nas mãos. Você foi muito idiota. Agora tem que pagar o preço. O preço é muito alto, é alto demais. Não, os preços nunca são altos demais. Ninguém nunca paga mais do que deve. Eu já disse que eu não quero falar com você, Tomás. Mãe, quem disse que eu quero falar? Ah, eu te amo demais, sabia? Sem um lago de água cristalina, sem verço nenhum, te amo de verdade. O que que houve? Por quê? Você está com uma cara preocupada. O que foi? Meu beijo te fez mal, é? Não. Então o que foi? Nada, eu estou cansada, só isso. Eu tive um dia meio tenso hoje. É, eu conheço você muito bem. Você está tensa, não dá para ver isso. É, eu não consigo mentir para você mesmo, né? É, não entende. Tá, me conta o que aconteceu. A Malvina. A Malvina foi buscar o Carlinhos sem a minha permissão. Não, eu sei. Como é que você sabe? Ah, ela me disse isso. E ela me disse também que ia me deixar o Carlinhos justamente porque sabia que ia incomodar você. Mas, Eva Malvina tem razão. O Carlinhos tem que ficar junto com a mãe. Ela me disse isso? Eu disse. Está vendo só como ela não é aquela bruxa malvada que você sempre achou que fosse? No fundo, ela até tem boas intenções. Não, não, Júnior. Eu não quero que você venha aqui hoje. Não, eu não quero ficar aqui em casa essa noite. Olha, eu vou te explicar. O quê? Não, não, Júnior. Eu preciso falar com você hoje. É. Ah, tá. Tá bom. Pode deixar. Mas primeiro a gente vai conversar. Depois a gente arruma algum lugar aconchegante pra ficar só nós dois. Uhum. Não, não. Não, na sua casa, não. Tá, tá bom. Tá bom, então, olha, eu tô te esperando na porta da minha casa. Tá. Ó, mas vê se não demora, hein? Tá bom. Tchau. Olá, mami. Você vai ver só, a gente vai ter uma casa linda, um jardim cheio de flores, onde as crianças vão poder brincar. Vai ter uma piscina, se você quiser. O que que foi? Do que que você tá rindo? Não, eu falei de piscina, lembrei uma vez que eu aluguei uma casa no interior. Aí fui primeiro a chegar e fui encher a piscina. Abri a mangueira e fui pro quarto, porque... Eu tava desenvolvendo a ideia de um produto que eu tinha em mente. E eu passei horas lá no quarto de saída, quando eu me dei conta, a água tá batendo no meu tornozelo já. Mas o mais engraçado foi a cara do meu pai quando acordou, né? Que ele achou que tivesse num barco afundando. O que que foi agora? Nada, por quê? Você tá tensa de novo. Ou então tá preocupado, tá enganado? Tá enganado. Então me prova. Como? Me beija. Ah, não, isso não. Isso aí não serve nem como amostra. Aproveita, Eva. Aproveita enquanto ainda você tem tempo. O que que você tá fazendo, menina? Ué, vó, tô saindo, tô saindo. Menina, a esta hora... Vó, vó, tem hora melhor pra se divertir? Não tem. Tchau. Mas, Malvina... Tchau, vó. Tchau, menina. Oi, vózinho. Vó, 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 vó. Vó, 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 vó. Vó, 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 vó. Eu também quero falar com você. Mas vem aqui, senta. Eu tô com uma dor nos pés. Ah, vó, eu tô com uma dor aqui nas cadeiras. Mas eu vou me sentar assim mesmo. Brincadeira. Ai, Elias. Ui. Como é que você está? Tô bem. Ah, Tereza vai servir o jantar. Estamos esperando você. Eu não tô com fome. Por favor, Renata. Até quando você vai ficar assim? Até quando? Até quando eu morrer. Não, vó. Eu não me chateio de falar sobre isso com a senhora. Porque é justamente sobre isso que eu quero te falar. Então, o que é que você resolveu? Eu vou morar na casa da Lucila, vó. Oi, Elias. Você tem certeza? Por enquanto, sim. Vamos ver no que vai dar, né? Se tivermos problemas lá, nós não podemos. Cuidamos. Oi, Tia. Eva, não se preocupe. Eu não descuidei do Carlinhos, não. Ele está brincando com a Aninha. Tudo bem, eu já vou subir. Tô morrendo de saudades dele. Eu também vou com você. Tia, antes de subir, eu só queria fazer uma perguntinha. A Malvina já saiu do banho? Acabou de sair. Vem. Vem. Oi, irmão. A verdade é que você parece com seu pai, é? Hum? Está dormindo, senão ele respondia. Deus me livre. Se ele se parecesse com ele, teria me traído com outra mamãe. Pois é, não. Eu acho que ele parece comigo, sabia? Loirinho, olho claro, espertinho. Sem vergonha. Não. Você gosta ou não, ele parece comigo, sim, tá? Se ele se parecesse com você, eu ia sortear ele num bingo, tá? Não acredito. Nem eu acredito. Quer calar a boca? Eu, calar a boca? Olha, vou te contar uma coisa. Olha, alemão, você deve ter uma vida difícil ver com essa mãe fascista. A sua sorte que agora eu tô entrando na parada e eu sou bem democrata, tá? Se você é democrata, eu só vi uma Flintstone. Ouvi uma Flintstone? Muda essa cara. Não é bom estar aqui, você, o seu filho, seu futuro marido, todo mundo junto? É fácil falar, né? Não é fácil nada, você é a mulher mais difícil que eu conheci. É, mas é assim que eu gosto. Não, não, não quero. Não é? Por quê? Tá com vergonha? Eu tô dormindo aqui, ó. Você é uma fingida e eu que pensei que você era uma safada. Safada, eu? Ai. Essa safadinha é muito especial, viu? É pena que nem sempre você demonstra isso. Muito bem. Muito bem, já estamos aqui. Agora você vai me contar por que é tanto mistério? Claro que eu vou, Júnior. Mas sinta-se à vontade. Relaxa. Tudo bem. Tudo bem, deixa comigo. Ah, pronto. Já tô à vontade. Agora pode falar. Muito bem, Júnior. Amanhã, a minha priminha vai dizer ao seu irmão que não o ama, que não quer mais vê-lo e que ele não se atreva a chegar perto dela. Nossa, é uma história linda, hein, Malvina? É uma pena que não tenha nada a ver com a realidade. Ai, Júnior. Veremos, viu? Nós veremos. Francamente, eu preferia que o Elisa e a Lucila morassem aqui, mas o importante é que eles sejam felizes, não é? O importante é fundamental. Mas olha, a dona Branca não se preocupa não que as coisas entre os dois vão muito bem, viu? E eles vão vir visitar a senhora sempre que puder. Ai, se eles não vierem, eu vou visitar os dois. E aí será muito bem-vinda. Ah, obrigada. A propósito, dona Branca, a senhora acha que a dona Rosália já tá dormindo? Eu acho que não. Eu estive há pouco com ela e acho que ela ia demorar pra dormir. Pois é, eu queria trocar uma palavrinha com ela antes de sair. Está bem. Se você quer, venha comigo. Vamos lá, vai. Não seja malvada. Me conta o que você vai fazer. Ah, Júnior. Você não se conforma que a minha prima vai estar livre de se impedir de compromisso? Não. E o que é melhor de tudo vai estar destruída totalmente. Eu só não sei como é que você vai fazer pra separar ela do meu irmão. Olha, faz só o que eu te mandei. Faz. Fica do ladinho da Elva. Logo, logo ela vai precisar de alguém. Isso eu garanto a você. Mas você não pode me dar, assim, nenhuma pista? Chega de perguntas, Júnior. É, chega de perguntas e chega de palavras. É, você sabe que eu acho mesmo que a gente já conversou demais? Eu só deixei você entrar pra falar comigo porque a Branca me disse que era uma coisa urgente. Por isso não perca tempo perguntando sobre a minha saúde porque eu sei que isso não lhe interessa. Vá direto ao assunto. Como a senhora quiser. Eu só vim aqui, dona Rosália, me tranquilizar. Lhe dizer que a senhora não precisa ter medo de mim. Medo de você? Que eu saiba, foi sempre sua família que teve medo de mim. Não, o que eu quis dizer, dona Rosália, é que a senhora não deve desconfiar de mim porque eu tô realmente apaixonado pela Eva. E isso tá muito acima desses rancores que existem entre as nossas famílias. Entre as nossas famílias não existe nada além de rancores. Nossa, ela tá enganada. Tá muito enganada. Porque o amor que eu sinto tá muito além disso. E eu posso garantir pra senhora, eu vou casar com a Eva. Contra tudo e contra todos. Eu só vim aqui lhe dizer isso pra senhora não me considerar um inimigo. Pra senhora não... não pensar em mim como um Álvaro Stoledo. Pra senhora me enxergar como um homem. Um homem que apenas ama. Porque a Eva é a mulher da minha vida, dona Rosália. Eu amo a sua neta. Amo com todas as minhas forças. Se já acabou o que tinha pra dizer, pode ir. É, eu... sabia que não ia conseguir amolecer seu coração mesmo. Acertou em cheio. Vá embora. Meu Deus. Se eu tivesse sido amada assim na vida. Ai, Aninha. Eu adoro ver o Carlinhos dormindo. Eu acho que eu poderia ficar assim a noite inteira. Bom, seria um exagero, né? Ué, você diz isso porque você ainda não é mãe. Até parece que eu vou. No máximo que eu posso aspirar é ser madrinha. Ai, Ana Maria, deixa de ser boba, vai. Quando você menos esperar, o príncipe encantado vai aparecer. Você vai ver. Quando e onde você menos esperar. É, eu sei muito bem. Aninha, não precisa se preocupar comigo, não. Pode se deitar, tá? E você? Eu vou esperar a Malvina. Vou pedir explicações do que aconteceu. É isso que eu não entendo. O que foi que aconteceu realmente? Escuta, você andou no mundo da lua ou o quê? Você não viu que a Malvina foi buscar o carrinho sem minha autorização? E o que é pior, foi levar ele pro Tomás. Pro Tomás? É, pro Tomás. Ele me disse que ela tava com medo que eu fosse ficar zangada, então ela resolveu levar ele pra ele, e assim a coisa não ia ficar tão ruim. Ô! Tá ouvindo? O quê? Ana Maria! Ultimamente você tá tão estranha, sabia? Eu, hein? Eu, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso mesmo, marido e mulher Israel, aqui, na China Nós vamos ser marido e mulher O que é isso? 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 O que é isso?